Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao programa Play Imóveis. É muito bom estar por aqui apresentando para vocês os melhores imóveis de Maringá e de toda a região. Então fique por aí que a gente está começando agora! Quer morar muito bem e ter uma excelente qualidade de vida? A Imobiliária Sandri tem um ótimo negócio para você! Apartamento à venda, ao lado do Parque do Japão, na Avenida Pioneiro Antônio Rui Saldanha, Parque Industrial. Possui dois quartos, salas integradas, sacada, cozinha e vaga de garagem. Área útil com mais de 51 metros quadrados e acabamento de qualidade. O edifício conta com piscinas adulto e infantil, dois salões de festas, churrasqueiras, quadro esportiva, playground e muito mais. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-91010944. A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 9-9989-0055. Música 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 Se inscreva no canal 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 Deixar conosco Para a gente fazer uma administração De curta temporada Por exemplo Vem uma pessoa aqui Fazer um tratamento médico em Maringá E gostaria de um local um pouco mais Amplo Ou até um pouco mais Informal Mais agradável Que pudesse ter dois quartos E ao invés de ele fazer uma locação Para todo ano Ele loca por alguns dias É o chamado short stay Curta temporada E qual era a grande dificuldade Dos nossos proprietários aqui? Poxa, Theo Eu queria realmente fazer esse aluguel De curta temporada Mas eu não tinha quem cuidasse para mim Então a nossa empresa Criou um departamento Apenas para cuidar Desse setor de curta temporada Porque realmente demanda muito trabalho São pessoas entrando Saindo do seu imóvel Mas existe uma vantagem muito grande nisso E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês A rentabilidade Que acontece Quando você aluga por curta temporada É realmente muito grande Você passa a alugar por dia E não por mês Isso facilita Você ter uma rentabilidade melhor Que os números realmente são Muito, muito legais Eu sugiro que você Que está com interesse Você tem um apartamento A gente vai analisar Se o seu apartamento Ou sua casa Tem disponibilidade Ou tem condições De ser alugado por essa modalidade E aí a gente vai Explicar para vocês Tudo realmente O que acontece Quando vocês alugam Por essa modalidade Então você que é proprietário de imóvel Você traga seu imóvel Para Pedro Granado E você conheça esse mundo Da curta temporada Que é o short stay E para você Que não possui imóvel desse Mas gostou De ter um imóvel Com rentabilidade Procura em nossa equipe de vendas Porque a gente tem Além de vários imóveis prontos Nós vamos ter um lançamento Especial Pela Construtora Futuro Que você não pode perder A localização É imbatível É centro Ou seja Você vai ter Um imóvel central Pequeno Compacto Mas olha Dá uma ligadinha aqui Nesse WhatsApp Que está embaixo Aqui Da TV E você vai Saber todas as informações A respeito Do aluguel de temporada E sobre O futuro lançamento Que nós vamos ter aqui Na Construtora Futuro E Pedro Granado Imóveis E pessoal A gente vê vocês No próximo programa Espero que vocês Tenham gostado muito desse E venham tirar Todas as dúvidas Com a gente E sigam a gente Em todas as nossas redes sociais No Teogranado No arroba Pedro Granado Imóveis E encontro vocês No próximo programa Grande abraço Agora eu vou mostrar O lugar onde a segurança E o conforto Se encontram Eu vou mostrar para vocês O Jardim Portugal Marialva Pertinho do centro da cidade E pertinho da pista de caminhada Agora nós estamos aqui No plantão de vendas E eu vou conversar Com o coordenador de vendas O Wagner Que vai falar para a gente Aliás Que localização é essa Em Wagner Conta para a gente A área central de Marialva Nós estamos aqui Ao lado do Jardim Custódio E ao lado da pista de caminhada Do Jardim Custódio Todo mundo conhece Aqui em Marialva Localização excelente Topografia dos terrenos também Muito boas E a gente viu também Que o loteamento é grande E lotes a partir de quanto? Lotes a partir de 300 metros quadrados E as esquinas são maiores E sem falar também Wagner Das condições de pagamento É muito especial É uma entrada E mais 149 parcelas Direto com a loteadora Santa Alice Visite o plantão de vendas Aqui em frente A pista de caminhada De segunda a sexta E também nos finais de semana Em horário especial Quer dar uma sugestão No nosso programa Ou vender o seu imóvel Aqui no Playmóveis Então não perca tempo E fale agora mesmo Com a nossa produção 99989-0055 Ou 991-1460-01 Siga a gente também No nosso Instagram Arroba Playmóveis na TV Apartamento para locação No edifício Terra do Sol Localizado na Avenida Pioneiro Antônio Ruiz Saldanha Parque Industrial O imóvel está semi-imobiliado E possui dois quartos Sala Sacada Cozinha planejada E vaga de garagem Área útil Com mais de 51 metros quadrados O edifício Conta com campo de futebol Churrasqueira Playground E piscina Venha alugar esse imóvel Com a imobiliária Sandri Agende uma visita agora mesmo 3224-5632 Ou 9901-0906 Você procura por descanso E ao mesmo tempo curtição? Essa casa para locação Está preparada para você Está bem localizada em Porto Rico Possui um amplo espaço Acomoda até 12 pessoas Com duas suítes amplas Cozinha gourmet com churrasqueira Integrada com a sala de jantar E sala de TV Além de uma piscina com cascata Venha curtir os bons momentos Converse agora mesmo Com o corretor de imóveis José Ângelo 9-9146-5058 Nós estamos no Jardim Mirante São José Em Porto São José As obras por aqui Estão bem adiantadas E logo logo Estará tudo pronto para você Esse é o lugar certo Para você e sua família Localizado às margens O Rio Paraná E pertinho de Porto Rico E para quem busca Todo esse conforto E sonho em construir O Jardim Mirante São José É o melhor lugar Para se viver e investir A localização é estratégica Na entrada de Porto São José Frente ao Porto de Areia São lojas comerciais e residenciais A partir de 200 metros quadrados Infraestrutura completa As formas de pagamento São especiais Visite o plantão de vendas No local Ou ligue 3024-0283 Ou 99910-1283 Você que deseja construir Casas geminadas Ou chacras de lazer A Imobiliária Sandri Tem essa ótima oportunidade De negócio Terrenos à venda Localizados no Jardim Copacabana Na rua Carlos Augusto Tourinho Próximo do Contorno Norte E a uma quadra Da Avenida São Judas Tadeu Possui 750 metros quadrados Cada lote Totalizando 2.250 metros quadrados Agende uma visita E venha conhecer 3224-5632 Ou 9991010944 Hoje nós estamos Em Jardim Olinda Uma cidade Aqui mesmo no Paraná Fronteira Com o estado de São Paulo Um município tranquilo E para quem gosta De uma boa pescaria Esse é o lugar perfeito Pois a cidade Está localizada Às margens Do rio Paranapanema E é aqui mesmo Que você encontra Essa ótima oportunidade A venda Esse terreno Localizado De frente Para o condomínio Fechado Residencial Navegantes E bem próximo Da rodovia Local estratégico E de fácil acesso Para o rio O terreno Possui 425 metros quadrados O valor É especial Agende uma visita E venha conhecer 99962-2662 Estão gostando Do nosso programa? Muito bom, né? Essa é a chance De você realizar O sonho da casa própria Ou alugar um imóvel Em diversas localizações Aqui em Maringá E também na nossa região Bom, e antes de ir embora O meu recado É para você Que também tem um imóvel Para vender Faça como os nossos clientes E anuncie aqui No Playmóveis 99989-0055 Ou 991-1460-01 Siga a gente também No Instagram Arroba Playmóveis Na TV Bom, gente Eu fico por aqui Eu agradeço demais A sua companhia E te espero No próximo Playmóveis Até lá! Tchau